Jornal Cidade Fondo Neste Flagrante de furto em estabelecimento comercial ontem às onze e meia da noite O fato aconteceu dentro de uma oficina de motos no bairro da Vila Martins, na Avenida Brasil Próximo da escola Batista Leme, apenas como ponto de referência O acusado já tinha separado os produtos de furto Bateria de moto, peças de motocicleta E ele invadiu o local através de arrombamento A guarda civil municipal teve a informação sobre a ação desse furto através de uma testemunha Que acionou o telefone 153 E a guarda civil municipal fazendo patrulhamento ali Conseguiu surpreender o acusado Ele foi detido, preso em flagrante, permanece à disposição da justiça Condenado, capturado no bairro do Jardim Novo 2, região sul aqui de Rio Claro E ele foi detido pela polícia militar, capturado pela polícia militar, prisão preventiva Ele tem uma passagem por roubo, artigo 157 da lei do Código Penal Quando agiu sob uma mira de arma de fogo Ontem, cinco e meia da tarde, ele estava em atitude suspeita no bairro Quando ele avançou os policiais militares, ele tentou retornar E isso chamou a atenção da polícia militar Que abordou o indivíduo, nada de ilícito Mas puxaram a ficha dele E ele tinha essa passagem por roubo Era procurado E ele foi apresentado aqui na delegacia do plantão Com ele, os policiais militares aprenderam um celular produto de furto Em São Carlos Ele teve há pouco tempo atrás Em São Carlos, na casa da sogra E segundo ele, teria comprado esse celular Que é produto de furto Também entra aí no crime de receptação Mas isso não deu flagrante Como ele era procurado Já tinha algumas passagens Nos meios policiais Ele foi encaminhado ao cárcere E retornou à cadeia pública Ou seja, foi puxada a sua capivara E a Siriema cantou Está preso A polícia ambiental aqui dentro do claro Tem a sua sede Ali na região da Avenida Brasil, na Vila Martins Ontem à tarde Fez um patrulhamento através de uma denúncia No distrito de Ajapi E dois indivíduos Foram detidos Autuação de nove mil reais Por crime ambiental Sendo que um deles Um dos indiciados Foi localizado na residência E a polícia ambiental Apreendeu Cinco armas de pressão Calibre cinquenta e cinco Uma arma adulterada Para arma de fogo Calibre veinte e dois Também munição de chumbinho Um saco com oito aves silvestres Mais nove aves silvestres Em o cativeiro É uma outra residência No distrito de Ajapi O outro indiciado Também foi detido No local Foram apreendidas Sete gaiolas Penduradas Para alimentação de aves Mas o indiciado Ficou sabendo Que estava tendo Fiscalização da polícia ambiental E ele Soltou a maioria das aves Mas foi aplicada a multa E os dois Ficaram à disposição Da justiça A polícia militária Através da equipe Da patrulha rural Teve uma informação Ontem No comecinho da tarde Uma e meia da tarde Que um veículo Um carro Uma variante vermelha De antiga Ano mil novecentos Setenta e três Tinha sido furtada Naquela região Entre Rio Clarepeuna Próximo Da estrada Que está acesso Rio Clarepeuna Próximo também De uma propriedade rural A patrulha Rural da polícia militar Conseguiu localizar o veículo Numa estrada Da avenida onze Campo do Cocho Região rural Aqui no Rio Claro Próximo A plantação De eucaliptos A vítima Foi comunicada Do encontro Do veículo Ontem Também Em um supermercado Na rua Jacutinga Que acessa O bairro do Boa Vista Ali no comecinho Logo depois Do pontilhão Entrou em luta Corporal Com a vítima E roubou Quarenta reais Imagens Gravaram A ação Do roubo E também Esse indivíduo Não foi ainda Localizado Mas foi identificado E ele também É suspeito Da prática De outros roubos Em estabelecimentos Comerciais Aqui em Rio Claro Mas logo logo Ele cai Nas garras Da polícia Jornal Está em tudo Porque a informação Está em todo lugar Jornal Está em tudo Grupo JC